Olá pessoal, eu me chamo Carla França e sou stylist e criativa na Caju Veste. E hoje eu estou aqui para contar para vocês quais serão as tendências de moda para a próxima estação. E se você amou esse tema, fica bem ligadinha que já vamos começar. Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo da Glam. Já estamos bem pertinho da estação mais hot do ano. E se você ainda está por fora do que vai rolar neste verão, é neste vídeo que você vai ficar sabendo de tudo. Bora começar? Nos últimos tempos, os looks coloridos estão sempre em alta na moda, independente da estação do ano. Mas nada como o verão para a gente mandar ver no coloridão, né? E a primeira cor que promete para este verão é a Orchid Flower. Que nada mais é que um rosa misturado com roxo, um tom bem vibrante. Inclusive, esta cor foi eleita a cor de 2022 pela WGSN Color. Que é a empresa que dita as tendências de moda e design. A próxima cor que vamos amar ver por aí, e esta cor tem o meu coração, é o verde oliva. Que se trata de um tom mais neutro. Se você acha que esta cor é menos estilosa, eu, se fosse você, mudaria o seu conceito. Porque esta belezinha vai possibilitar você montar looks mais chiques ou despojados. Por fim, entra verão, sai verão e tem uma cor que está sempre presente. Que é o laranja. Só que neste verão, o laranja que vai fazer acontecer é o laranja manga. Agora, falando sobre acessórios. Uma das grandes apostas para este verão são os Max Brincos. Mas coloca Max nisso, hein? Eles enchem o look de personalidade e são perfeitos para o verão. Já que no calor, a gente fica mais com o cabelo preso. E passando para o próximo acessório, temos elas. As mais queridas e amadas. As bolsas. Pouco a pouco, as bolsas deixam de ser um item que te ajuda a carregar as coisas. E passa a ser a protagonista dos looks. Aqui cabe aquelas bolsas geométricas, grandes, com texturas e cores diferentes. Quanto mais exótica, melhor. E para finalizar esse super bate-papo sobre acessórios, a gente precisa conversar sobre o ressurgimento dele. Aquele item que o seu pai usava. O boné. Este item ficou adormecido por anos. E agora voltou com tudo e está fazendo a cabeça das celebrities. Partindo para as peças mais trends desse verão, eu preciso conversar com vocês sobre os shorts. E aqui eu não estou falando do jeans não, tá? Eu estou me referindo aos shorts de alfaiataria. Que vieram com tudo para ficar. E neste verão não vai ser diferente. Eles são confortáveis, estilosos e super versáteis. Além do mais, é uma peça que combina com tudo que você colocar. Desde uma básica até uma camisa de botão. E se você ama uma pegada mais sexy, então está na hora de investir no cropped de bralete. Perfeito para quem está curtindo aí o retorno dos corsets e ama usar uma peça mostrando mais a pele. Este item lembra uma modelagem de um sutiã. Além disso, esta belezinha de peça dá um ar bem elegante ao look. Uma tendência que promete continuar para este verão é o corout. Que nada mais é daqueles crópedes geométricos com amarrações, vestidos super decotados, com recorte. Que com certeza, se vocês acompanham as Kardashians, vocês já viram elas usando por aí. Eu particularmente não gosto muito, mas tem que goste, né? Outro elemento que vai bombar neste verão é o puff. Se você não sabe o que é, sabe aquele estilo bem do Dabit? Pois é, são as mangas bufantes e as peças cheias de volume que vem aí para arrematar qualquer look. Dependendo das cores e estampas, as mangas bufantes podem trazer um ar mais fofo ou mais dramático. Aqui quem escolhe é você. E chegamos ao fim. Eu amei conversar com vocês sobre essas tendências. E confesso que eu já estou super ansiosa para garantir algumas dessas tendências no meu armário. E se você não é inscrito aqui no canal, então prepara o corre, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo da Glambox. Um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho